A geada chegou, soprando todo o fogo O vento provocava a sua fala, improvisando a dor Parando com o verbo, o vento congelando Fragmentos do meu olhar Um arranha-céu, os dedos do ar Uma estrela que apagava num estalo Observava o teu silêncio Você me oferecendo um cigarro Num desses cafés do centro eu te procurava E você me encontrava destilando o seu andar Lentamente, te solucionava E você a me entregar Todo mal guardado Num cofre dentro da sua cabeça Um beijo de tchau Lentamente, te solucionava E você a me entregar A geada chegou, soprando todo o fogo O vento provocava a sua fala, improvisando a dor Parando com o verbo, o vento congelando Fragmentos do meu olhar Um arranha-céu, os dedos do ar Uma estrela que apagava num estalo Um arranha-céu, os dedos do ar Um arranha-céu, as Stuff Queens como o Viya E você a me entregar